E aí, gurizada? Nunca faça isso, nunca gere provas contra você. Fica nesse vídeo que eu vou te falar o que aconteceu com o colega aí que ele tá arriscando a perder a conta da Uber por causa de uma bobeira, por causa de uma bobeirinha que tu pegou uma corrida ali e não viu bem, acabou se complicando e gerando provas contra ele mesmo. E fica nesse vídeo que eu vou te mostrar o que aconteceu e vou explicar tudinho o que você tem que fazer quando acontecer esses casos aí. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Cleiton, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva pra ficar por dentro de todas as novidades. O canal é focado em macete, em estratégia, em ajudar você a faturar mais nos aplicativos. E já deixa o like pra me ajudar, deixa o like. Primeira coisa que faz no vídeo, deixa um likezinho pro YouTube me recomendar mais pro pessoal aí que é motorista de aplicativo. Porque se o vídeo não tem like, o YouTube não me recomenda pros outros colegas aí, tá? Então eu vou te explicar o que aconteceu. Hoje o colega mandou mensagem no Instagram dizendo que, me explicando o que aconteceu, pegou uma corrida, corridinha bem boa. Quando toca com valor bom a corrida, acima da média, pode saber que é certo que tem parada na corrida. Tocou a corrida, esses merdão bravo, toca uma corrida mais boa, o cara já nem vê, nem olha muita coisa, cara. Olha o valor já, vai, você atira que nem porco na merda pra pegar a corrida, porque tá feia a coisa em janeiro. Pegou a corrida, iniciou a corrida, quando veio tinha uma paradinha. Ele perguntou pra moça, tem parada? Não, tem uma paradinha aqui, eu só vou pegar uma coisinha aqui no escritório aqui e já vou descer coisinha de dois minutos. Tá, tá, beleza, rapidão, chegou, encostou o carro. Tá, a moça desceu, desceu, só que olha o que ela fez, a malandragem que os passageiros estão fazendo. Preste bem atenção, quando acontecer isso contigo, não deixa ela deixar nada dentro do teu carro. O cara saiu, o passageiro saiu pra ir no prédio, pá, e deixou a bolsa. Aí já te amarrou, já te ferrou, não tem o que fazer. Deixou a bolsa aqui e foi. Passou cinco, passou sete, passou dez, passou doze minutos, ele começou a mandar mensagem. Mandou, mandou mensagem uma, duas, e a moça não respondia, não respondia, daí ligou até que a moça atendeu e respondeu. E aí ele já perdeu a razão, já começou a bater boca, dizendo que onde é que ela pensa, o cara é palhaço, não sei o quê, um monte de coisa, e desligou o telefone, o passageiro desligou na cara dele o telefone. E ele ficou mais cinco minutos esperando, porque estava com a bolsa, vai fazer o que com a bolsa? Se jogar a bolsa na rua, vai se complicar com o passageiro. A passageira desceu, começou a bater boca aqui, com o passageiro se ofendendo, e daí a corrida já acabou ali mesmo. Então, resumindo, ele já mandou mensagens, várias mensagens lá no chat da Uber, e até meio grosseiro. O passageiro já pode printar aquilo ali, e já agir como uma prova contra você, motorista. Bateu boca, te xingaram, não tinha câmera no carro, não gravou áudio, então, estava todos fazendo tudo errado para o motorista, sem nenhuma prova, e o passageiro com todas as provas para te fuder. E ele me mandou mensagem urgente, perguntando o que ele tinha que fazer. E eu já falei, vai naquela corrida, entra em contato com a Uber, relata tudo o que aconteceu, tudo certinho, passa a passo, o passageiro abusou, fez parada e não vinha mais, ficou mais de 15, 20 minutos, explica tudo certinho, e rezar para o passageiro não te denunciar. Porque se ela denunciar, e mandar as provas, mandar print, e se ela tiver uns print, e já falar que ele ofendeu, foi qualquer coisa do tipo, a Uber já vai te suspender, tua conta automaticamente, por uma semana, para analisar o ocorrido. Já aconteceu várias vezes com colegas, amigos meus, de ficar suspenso uma semana, a Uber revisando alguma denúncia, alguma briga que teve com o passageiro, e geralmente ela libera, e às vezes ela, ó, de gola. Então, resumindo, gurizada, nunca, primeira coisa, você tem que ter uma camerazinha, até eu, eu não tenho câmera aqui, mas eu não trabalho todo dia, só como renda essa, mas quem trabalha todo dia, é obrigado a ter uma camerazinha no carro, para se proteger, gravar, para ter provas para você. Então, resumindo, quando tiver parada, o passageiro descer, não deixa ele ficar nada dentro do carro, várias vezes já teve parada, mas no black aqui, porque eu não faço, eu me recurso a fazer corrida com parada no X, só se for um valor muito bom, e eu indo embora, indo embora para casa, ou indo para Porto Alegre, senão negativo, ou só parada só no uber black, senão que no uber black vale a pena, mas mesmo assim, eu não deixo o passageiro deixar nada no carro, porque a última vez que eu fiz, que eu me estressei, foi no black, foi fazer, o cara foi fazer uma parada, ele me deu para pegar um gato, num lugar lá no prédio, e eu já falei, ah, eu fico aqui dois minutos, amigo, se não, se você não voltar em dois minutos, eu vou encerrar a corrida, e vou trabalhar, porque eu não ganho nada, para ficar esperando vocês aí, é esse preço fechado, aí não, vou deixar a bolsa aqui, não, não, pode levar a bolsa, não deixar nada no carro aqui, vai que tu fica 10, 15 minutos, eu vou ficar te esperando aí, não gostou muito, foi, passou dois minutos, e eu encerrei, botei comportamento do passageiro, e fui embora, e eu não fico esperando, e eu recomendo vocês fazer, sempre isso aí, para ter parada, não deixa o passageiro, deixar nada no teu carro, porque ele vai te amarrar, e já é, tu não vai poder nem bater boca, o cara começar a bater boca, com o passageiro, tu já perde a razão, principalmente, se tu não tem câmera, então, o cara tá com o cu na estaca, arriscando perder a conta, só trabalha no aplicativo, então, quando acontecer, acontecer esse tipo de coisa, gurizada, aguenta, aguenta no osso, porque tu já fez a merda, pegou o correto com parada, que é uma merda, deixou o passageiro, deixar, algo dele, dentro do carro, pessoal, eu não deixo, porque, pode chegar o passageiro, e voltar aqui, dizer que tu pegou alguma coisa ali, se você é um passageiro de mafé, deixou uma bolsa ali, quando eu vejo, ele vem aqui, opa, tá faltando aqui, 50 reais, que eu deixei 100 reais, aqui dentro, e vai botar no teu rabo, e como é que tu vai se defender, se você não tiver uma câmera, se tiver uma câmera, tá tudo belezinha, mas tem muito passageiro de mafé, que pode fazer isso aí, e pode te ferrar, se ele mandar mensagem, dizendo que tu pegou alguma coisa, na bolsa, do passageiro, a Uber pode te banir, ou ela pode tirar dinheiro, do teu saldo, sabe que a Uber, é assim, ela dá sempre preferência, para o passageiro, então, resumindo, corrida com parada, não faça, só se for muito boa, e outra, deixar coisa no teu carro, não deixa, que tu vai se complicar, gurizada, tu vai se complicar, se acontecer isso, vai ter que aturar o passageiro, e não bate boca, pelo chat, não se ofenda, pelo chat, que o passageiro, pode printar, e pode te ferrar, com esse sprint aí, tá, resumindo isso aí, que aconteceu, gurizada, então fazendo esse vídeo, para dar um alerta aí, que tem muito motorista novo, até o cara, às vezes, que é antigo, faz essas merdas aí, não está ligado no serviço, pensando em outras coisas, besteira, e tu acaba se ferrando, com essas corridas, com parada, e com os passageiros, que estão ficando malandro, é vários, que querem deixar coisa no teu carro, para te segurar ali, tu não tem como ir embora, e não tem como encerrar, a corrida, deixa aí nos comentários, o que que tu ia fazer, nessa situação aí, colega, porque é difícil, quando aconteceu, todo esse procedimento, tu já está enralado, torcer para a obra, não te bloquear, se ela te bloquear, suspender uma semana, tu vai, manda mais uma mensagem, vai lá relatando, o que aconteceu, e torcer para não ser bloqueado, tá, gurizada, muito obrigado, quem chegou nesse vídeo aí, deixa um like, deixa um comentário, e tamo junto, até o próximo, Tchau, 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 tchau E aí